Caros irmãos e irmãs em Cristo, vamos dar início à oração do Santo Rosário. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao Espírito Santo. Espírito Santo, Mestre interior, ajuda-me, ilumina-me. Faz-te sentir dentro de mim, onde estás e onde habitas. Vem em meu auxílio, ó Sabedoria Divina, para que este tempo de meditação seja proveitoso e recundo. Ensina-me a rezar, reza no meu interior. Ilumina a minha inteligência, para que seja movida por Ti e pela Tua ação divina, para pensar, discorrer, refletir e meditar. Que não me falte a Tua ajuda, ó Espírito Divino, paráclito do Pai. Fogo da manhã de Pentecostes. Não me deixes dissipar ou distrair e ser o guia da minha meditação, ajudando-me a saborear os mistérios. Oração a Nossa Senhora de Fátima, Santíssima Virgem Maria, que na Serra de Aire, na Cova da Iria, vos dignaste de aparecer a três humildes pastorinhos e lhes revelaste os tesouros de graças contidas na reza do texto. E fundir profundamente nas nossas almas o devido apreço que devemos ter por esta devoção, a fim de que, meditando nos mistérios da nossa redenção, aproveitemos os seus preciosos frutos e alcancemos as graças que vos pedimos nesta devoção. Se forem para a maior glória de Deus, honra vossa e salvação das nossas almas. Amém. Mistérios dos outros. No primeiro mistério dos outros, contemplamos a anunciação do anjo. Pela rebeldia de Eva, a mãe dos pecadores, veio a perda da graça e as suas consequências. Agora, pela humildade da nova Eva, a escrava do Senhor, vem a graça, a salvação, a redenção. Colaborar através do nosso sim, da nossa fidelidade, nesta redenção operada por Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Vem a nossa vossa reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita o fruto de vossa ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita o fruto de vossa ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita o fruto de vossa ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita o fruto de vossa ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita o fruto de vossa ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita o fruto de vossa ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita o fruto de vossa ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita o fruto de vossa ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita o fruto de vossa ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita o fruto de vossa ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, julgai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoe-nos e livra-nos do fogo do inferno. Vem as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário da Páscoa. Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glorioso São José, julgai por nós. No segundo mistério do Rososo, contemplamos a citação de Nossa Senhora. Citação em Mistério de Alegria. Onde está Deus e Maria Santíssima, há sempre motivos para a alegria verdadeira. Até o menino, ainda movendo de Isabel, insulta de alegria. Por isso, mesmo esta, contente e feliz, proclama Maria bendita, bem-aventurada. E Nossa Senhora com a alma alegre, insulta de alegria em Deus seu Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ganha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Poupa o nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, fugai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, fugai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, fugai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que percorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo e do inferno. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Rosário de Fátima, salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glorioso Patearca São José, rogai por nós. No terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de Jesus em Colém. Todos os dias pode ser Natal, se dermos julgar a Deus e Ele nascer em nós e nos outros. Acolhimento, abertura ao dom do Deus no presépio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que recadaria nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, bem-lhe de Deus, julgai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, bem-lhe de Deus, julgai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, bem-lhe de Deus, julgai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, bem-lhe de Deus, julgai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, bem-lhe de Deus, julgai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita seja vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita seja vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita seja vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita seja vós entre as mulheres, bendita seja vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem bocado, morrai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente das que mais precisaram. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salvei-nos, salvei Portugal e o mundo inteiro. O glorioso patriarca, songe o seu, por glória por nós. No quarto mistério dos ossos contemplamos a apresentação do menino Jesus no tempo. E Maria ouve a profecia solena da espada de dor. Ser mãe de Deus é um risco. Vai significar ser mãe do crucificado. Ser mãe do Salvador vai significar ser mãe daquele que na cruz vai ser feito maldito por causa dos homens. A espada de dor vai fazer da Senhora a Tua Redentora. A nossa dor vai-nos-á Redentores com Cristo Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso Reino, que seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que cada dia nos tem hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Pai nosso que cada dia nos tem hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Maria, Mãe de Deus, rogai-lhe para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-lhe para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-lhe para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-lhe para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-lhe para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-lhe para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-lhe para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-lhe para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-lhe para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-lhe para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, amore sempre. Amém. Palma-lhe para os pecadores, rogai-lhe para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai-lhe para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glorioso São José. Rogai por nós. No quinto mistério gozoso contemplamos o encontro de Jesus no templo entre os doutores. Hoje continua a haver filhos perdidos na vida dos homens. Pais e mães angustiados, aflitos, ansiosos em busca de filhos perdidos. Perdidos sobretudo para Deus, para a Igreja, para os sacramentos. Perdidos os buscam-nos da fé e do amor. Que Maria os procure, os encontre. Os leve Jesus, seu Filho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita, sou e que voltem a sua mulher. Bendita, sou e que voltem a sua mulher. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita, sou e que voltem a sua mulher. Bendita, sou e que voltem a sua mulher. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita, sou e que voltem a sua mulher. Bendita, sou e que voltem a sua mulher. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita, sou e que voltem a sua mulher. Bendita, sou e que voltem a sua mulher. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita, sou e que voltem a sua mulher. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vossa entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vossa entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vossa entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vossa entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vossa entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e à Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concedida sem pecado, rugai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoe-nos e livrai-nos do mundo inteiro. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rodalho da Paz. Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glorioso São José. Rugai por nós. A Virgem Maria, cercada de luz. Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Mistérios dolorosos. O primeiro mistério doloroso meditemos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Hoje, continuam muitos Cristos em agonia, em angústia, em situação de medo, noite de trevas. A paixão de Cristo continua nos membros do seu corpo místico. Trazê-los à oração. Entrar em comunhão de santos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-me por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-me por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-me por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, perdoai-nos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Pátria, Mãe de Deus, salvei-nos, salvei Portugal e o mundo inteiro. Glorioso Patearca São José, rogai por nós. No segundo mistério doloroso, meditemos na flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo. No seu corpo santo, gerado pelo Espírito em Maria, sofre os pecados da carne. Sobretudo esses. E hoje são tantos e tão depravados. A lei louca da devacidão, da luxúria, da deprevação moral e sexual, do desrespeito e do impudor. Tudo já estava presente no Senhor, em seu coração. Por tudo Jesus sofre em sua carne, em seu corpo. Urso reparares, ser mais fiel, pagar amores com amores. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que é perdoar-nos, dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita seja vós em três mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, do lugar e por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita seja vós em três mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, do lugar e por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita seja vós em três mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, do lugar e por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita seja vós em três mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, do lugar e por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita seja vós em três mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, do lugar e por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita seja vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, do rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, do rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, do rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, do rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, do rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó Maria concebida sem pecado, o rei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glorioso Patriarca, São José. Obrigado por nós. O terceiro Mistério Doloroso, meditemos na cruação dos espinhos do Nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de contemplarem o S-Home, feito um parrado, chegado, ensanguentado, cuspido, disforme, cara enxada, continuo a gritar, crucifio-o. Não há compaixão pelo Senhor, não há quem o defenda, tem de ir à morte. E o Senhor sofre e ama, sobretudo ama enquanto sofre. E em seu pensamento, em cabeça coroada de espinhos, estávamos todos. Morreu por mim, entrubou-se por mim, é o grito agradecido e confundido de São Paulo. Deve-se-lhe o nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Que vai por nós, que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, porque vai-nos e liberai-nos do povo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Cisário de Fátima. Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glória ao São José. Rogai-lhe por nós. No quarto mistério do Ludozo, meditemos Jesus a caminho do Calvário, levando-o à cruz. Os companheiros do Mestre, do Justo, são dois ladrões. Que estranha companhia. Já tinha sido trocado por papabás e era salteador. Até ao fim, há de estar com os pecadores. Feito maldito e pecado na cruz, para salvar o homem, pecador, e nos libertar da maldição. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nossa vossa reina, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que a Maria nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e com vós. Bendita sois vossa entre os mulheres. Bendita sois vossa, bem-nos Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e com vós, bendita sois vossa entre os mulheres. Bendita sois vossa, bem-nos Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e com vós, bendita sois vossa entre os mulheres. Bendita sois vossa, bem-nos Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e com vós, bendita sois vossa, bem-nos Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e com vós, bendita sois vossa entre os mulheres. Bendita sois vossa, bem-nos Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e com vós, bendita sois vossa entre os mulheres. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e com vós, bendita sois vossa, bem-nos Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e com vós, bendita sois vossa, bem-nos Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e com vós, bendita sois vossa, bem-nos Jesus. Amém. Bendita sois vossa, bem-nos Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e com vós, bendita sois vossa entre os mulheres. Bendita sois vossa, bem-nos Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo de infância. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário da Pátria. Salvei-nos, salvei Portugal e o mundo inteiro. Glória ao Senhor, salvei-nos e julgai por nós. No quinto mistério doloroso, meditemos na crucificação e a morte do Nosso Senhor Jesus Cristo. Confiante, como tinha sido e vivido sempre, entrega-se ao Pai. Confia-lhe o seu Espírito e na pessoa de João, entrega-nos a Mãe. Ela, adoravante, será a Mãe dos seus irmãos, os batizados no Espírito. Tremidos no seu sangue, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixares cair em tentação, mas de frente do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, perdoa, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, perdoa, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, perdoa, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, perdoa, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, perdoa, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, perdoa, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, perdoa, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, perdoa, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, perdoa, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, perdoa, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós, perdoa, por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-me-te e livrai-me do povo do inferno. Rogai as salvas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Pátria, irmã. Salvei-nos, salvei Portugal e o mundo inteiro. Glória ao Pai, a Arca, São José. Rogai por nós. Fui aos pastorinhos, que a Virgem falou. Diz que então nas almas nova luz brilou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Mistérios Gloriosos No primeiro Mistério Glorioso, meditemos na ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ajudar os homens a viver do ressuscitado. Por os homens em contato com Jesus, que vive e atua na igreja. Levar a todos a vida nova, a graça, a ressurreição. Viver em igreja, a libertação operada por Jesus. Somos, com ele, vencedor do poder das trevas. O mundo precisa do Deus ressuscitado da manhã da Páscoa. Cada dia tem de ser Páscoa na vida do cristão e da comunidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. Ó Pai nosso que abençamos, ai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, morai por nós, julgai por nós, que podemos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Montembrei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nosso Senhor do Rosário de Fátima, salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro, glorioso patriarca Sonho José, morai por nós. No segundo mistério glorioso, meditemos na ascensão do Nosso Senhor Jesus Cristo. A ascensão é mistério de esperança. Jesus voltará no fim dos tempos, na perúcia. Ele o lemos com todo o poder e glória. Agora, os trabalhar pelo seu reino. Somos suas testemunhas. Temos de ser seus apóstolos. Pide por todo o mundo. Cada batizar é por vocação um evangelizador que prepara a vinda gloriosa do Cristo Jesus. Vim-te, Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O Pai nosso que está aqui é nos cair hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, porque vai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Pátio. Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glorioso São José. Rogai por nós. No terceiro mistério glorioso, meditemos na descida do Espírito Santo. O Espírito age através dos seus sete dons. Suplicar a sabedoria, a ciência, a inteligência, a fortaleza, o conselho, a piedade, o temor de Deus. Raios divinos do mesmo amor, que vai atuando em nós e fazendo crescerem a vida da graça. E o Espírito que gera em nós Cristo, vai-nos justificando e identificando cada vez mais com Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino e seja feita a Vosso voluntário, assim na terra como a nossa terra. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e com o Vosso. Bendita sois fortes entre as mulheres e bendita, o fruto do vosso abençoamento. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao cruz do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao cruz do vosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao cruz do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao cruz do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao cruz do vosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao cruz do vosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao cruz do vosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao cruz do vosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao cruz do vosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao cruz do vosso bem, Jesus. O amor era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sempre a carne. Rugei por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoe-nos e livra-nos do fogo de inferno. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Glorioso, Senhor Jesus. Rugei por nós. Nossa Senhora do Rosário da Pátria. Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. No quarto mistério glorioso, meditemos na Assunção da Santíssima Virgem. Um dia seremos glorificados. Um dia veremos face a face o Deus e o Senhor. Um dia, depois da ressurreição da carne, seremos com Maria Santíssima membros da bem-aventurança. A Mãe da Igreja espera-nos. Pede por nós. Ajuda-nos a viver de tal modo que possamos, com ela, entrar definitivamente na alegria celeste, na comunhão trinitária. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que estás nos céus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do povo Do inferno Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Osar de Fátima Salve-nos, salve-nos Portugal e o mundo inteiro Glorioso batilhar cações Rogai por nós No quinto mistério glorioso Meditemos a provação de Nossa Senhora no céu Perceber o sentido da realeza da Nossa Senhora Deve levar-nos também a entregar-nos a ela Consagrando os nossos seres As nossas vidas Deixar que a Senhora seja dona de nós próprios Dar-lhe tudo Confiar-lhe tudo Entregar-lhe o que somos e temos A Senhora cuidará de nós E de tudo o que é nosso Com o cântico popular Podemos continuar a dizer Tu podes És Mãe de Deus Tu deves És Nossa Mãe Esses teitos foram retirados do livro do Padre Brário Poderoso Por Maria até Deus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa bondade Assim na terra como no céu Ó Pão nosso que está no céu O Pão nosso que está no céu Nos dai Deus Porque nós as nossas ofensas Assim como nós perduramos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Nós lembrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça Jogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A glória e na hora da nossa morte A glória e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A glória e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A glória e na hora da nossa morte O Senhor é convosco Bendita sejas vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Nogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sejas vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Nogai por nós pecadores Agora é a hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco Bendita seja vás entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, lugar e por nós pecadores Agora é a hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco Bendita seja vás entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, lugar e por nós pecadores Agora é a hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco Bendita seja vás entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, lugar e por nós pecadores Agora é a hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco Bendita seja vás entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, glória e sempre. Amém. Ó Maria concebida, sempre cá. Progai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do encanto. Podrai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glorioso patriarca, São José. Jogai por nós, com doces palavras, mandou-nos rezar, a Virgem Maria, para nos salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Rezemos três, ave Maria, pelas intenções do Santo Padre, para ganhar as indulgências destas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha. Mãe de Deus, glória, vida e professora, esperança a nossa salve. Amém. Rogai por nós, Santa Maria, Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E hoje, por ser terça-feira, dia dedicado aos santos anjos e à Sagrada Paz, vamos rezar as seguintes orações. Augusta Rainha dos Anjos, vós recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos julgamos que envieis as religiões celestes, para que as vossas ordens persigam e combatam os demónios por toda a parte, referendo a sua audácia e precipitando-os no adismo. Quem é como Deus? Ó bondosa e carinhosa Mãe, vós tereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rugai por nós. Amém. Consagremos a Nossa Senhora. Consagração à Sagrada Face Ó meu bom Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje com aquele infinito amor com que foi criado e redimido, incluí-me também no número daqueles que querem trabalhar pelo triunfo do vosso reino de amor na Terra. Recebei, para este fim, a total entrega de todo o meu ser, dispondo de mim. Quero difundir a imagem que vossa divina faça, para que em todas as almas vossa imagem se renova. Jesus, operai milagres de confissão. Chamai apóstolos para esta nova era, que por sua vez se encarreguem desta nova missão, que as ondas do vosso misericordioso amor se espalhem sobre o mundo inteiro e, afundando e destruindo os malos, renovem a terra e façam os homens, ao sentir seus corações tomados de caridade, voltarem a viver o Santo Evangelho, à luz deste sol e a vossa face. Amém. O Pai nosso, Mãe Maria e o Glória, por as intenções do Papa, para ganharmos as exurgências desta devoção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao Pai nosso de cada dia nos trai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixares cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era e no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.